Queria dar os parabéns pra você que passou pra segunda fase do BIMAP. Eu sei que não é fácil, mas eu tô orgulhoso que eu sei que o nosso país precisa de pessoas como você. Mas calma aí que não acabou não, hein? Vamos estudar, vamos ralar bastante pra fazer bonito na última etapa.